Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a agenda de corte de gastos deve ser mais intensa dentro da equipe econômica. A gente vai pra lá agora conversar com o Igor Damasceno, que tem todas as informações sobre a declaração de Haddad. Oi Igor, seja muito bem-vindo, já estamos aqui com você. A tendência deve ser essa mesmo, né? De corte de gastos no governo federal? É exatamente essa. A fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Ju, foi vista pela ala política do governo federal como uma tentativa de fazer as pazes com o mercado financeiro. Vou explicar melhor essa história pra vocês. Bom dia pra você, Ju, bom dia também pra todos que nos acompanham. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viveu a pior semana desde que ele assumiu o cargo no governo federal, em janeiro de 2023. E por que isso? Porque o dólar fechou essa semana com a mais alta, com a maior alta desde janeiro. O dólar chegou na segunda-feira a bater R$ 5,40. É o maior patamar desde 4 de janeiro do ano passado, quando atingiu R$ 5,43. Além disso, especialistas nos Estados Unidos divulgaram um estudo dizendo que o real, a moeda brasileira, foi a mais desvalorizada do ano passado pra cá. Então, isso fez com que o mercado financeiro desacreditasse na economia brasileira. E por isso, a nossa Bolsa de Valores bateu um recorde negativo, o dólar bateu um recorde positivo para eles e não para o Brasil. Então, foi um caos essa semana do ministro Fernando Haddad. Por que isso? Por causa dos gastos públicos. O presidente Lula prometeu demais durante a campanha eleitoral de 2022. E para cumprir essas promessas, Lula teve que enfiar a mão no bolso e se desfazer de dinheiro. Teve que gastar mesmo. A dívida pública brasileira aumentou, está na casa dos bilhões. Além disso, o governo federal não teve tanta responsabilidade fiscal assim, como prometeu durante a campanha eleitoral. E por causa disso, a nossa economia ficou um tanto desacreditada, ficou em descrédito no mercado financeiro. O ministro Fernando Haddad disse então que o governo federal vai cortar na carne, vai evitar gastar mais dinheiro. E por quê? Para que haja novamente uma credibilidade no mercado financeiro, para que ele entenda, para que ele faça com que o mercado financeiro entenda que o Brasil tem sim a sua responsabilidade fiscal. Logo depois dessa fala do ministro Fernando Haddad, que foi feita ontem à tarde, a Bolsa de Valores fechou com um dólar em 5 reais e 36 centavos. Dois centavos a menos do que iniciou a Bolsa de ontem com 5 reais e 38 centavos. O ministro disse que já sabe onde vai fazer esses cortes. Vamos ouvir. O que a gente pediu foi uma intensificação dos trabalhos, para que até o final de junho nós possamos ter clareza do orçamento de 2025, estruturalmente bem montado. Nós estamos botando bastante força nisso, fazendo uma revisão ampla, geral e restrita do que pode ser feito. Nós queremos também rever gasto primário, estamos dispostos a cortar privilégios. Já voltou à tona vários temas que estão sendo discutidos de novo. O que é bom, como super salários, como correção de benefícios que estão sendo praticados ao arrepio da lei, melhoria dos cadastros. Isso tudo voltou para a mesa. Então, quando o ministro fala a respeito do Banco Central, ele diz respeito da taxa Selic. A taxa Selic é considerada uma das maiores do mundo, nossos juros é considerado um dos maiores do mundo, e por causa disso ele tenta se alinhar com o Banco Central para diminuir a taxa Selic. Quanto mais alta ela for, mais gastos o governo vai ter e nós também, mais a gente vai pagar por produtos e serviços. Quanto mais baixo for a taxa Selic, então o governo federal vai gastar menos e nós também vamos poder fazer com que a economia gire. Então, o ministro pretende se alinhar com o Banco Central. Agora, quando ele fala de tributação, Juliana, ele fala a respeito dos incentivos fiscais. O governo federal faz muito incentivo fiscal, ou seja, diminui a carga tributária para determinados produtos e serviços, até mesmo para alguns setores da economia, e aí acaba que deixa de arrecadar. Se não tem como arrecadar, não tem como pagar dívidas. E aí o rombo financeiro aumenta. Então, pode ser que nas próximas semanas, nos próximos meses, o governo federal deixe de conceder incentivos fiscais para arrecadar mais impostos e pagar a conta pública, essa dívida que já está na Casa dos Bilhões, Juliana. E é uma dívida que todos nós vamos ter que arcar com ela, né, Igor? Infelizmente, olha, são dias bem difíceis que a gente está vivendo aqui no nosso país. Infelizmente, muito obrigada pelas suas informações. Amanhã a gente te aguarda com outras notícias aí da capital federal. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.